Bicho, o Paris Saint-Germain tá tentando fazer de tudo aí pra se livrar do Kylian Mbappé, né? Pra tirar uma graninha sem deixar o cara sair gratuitamente. Recentemente você já deve estar sabendo aí que o Liverpool começou a negociar com eles, um possível empréstimo por uma temporada. O Chelsea logo mais também entrou na parada aí, na disputa, oferecendo mais grana que o Liverpool ofereceu tanto ao jogador como também ao clube. Mas a verdade é apenas uma. Independente se a Premier League chega com uma bala do tamanho do mundo pra ele, independente, se a Arábia Saudita queira pagar uma ilha de dinheiro pra ele. O foco dele, irmão, é só o Real Madrid ali, só que é isso. E lixo, 31 de julho está chegando. Ou seja, começo de agosto. E aí o Kylian Mbappé já pode receber aí a primeira parcela do seu contrato de fidelidade com o Paris Saint-Germain, 40 milhãozinho de euros. Ou seja, dá pra entender um pouco também o porquê que o Kylian Mbappé tá insistindo, insistindo demais em dizer que quer cumprir o seu contrato lá no Paris Saint-Germain. Fato é, bicho, que o Paris Saint-Germain está com um grandioso receio. O Paris Saint-Germain está desconfiando que o Mbappé, irmão, vai fazer jogo duro, não vai aceitar proposta de ninguém, justamente pra chegar bem no finalzinho desta janela. Aí o Real Madrid, olha só, surge com uma proposta. Mas uma proposta bem distante dos 250 milhões que o Paris Saint-Germain tá pedindo pelo jogador. Ou seja, vai chegar lá no finalzinho justamente pro Paris Saint-Germain não ter outra alternativa. E, bicho, eu não sei você, cara, mas ó, eu confesso que não tô aguentando mais essa novela, velho. É muita falação aqui, falação ali, é muita informação aqui, informação ali. Mas, pelo que parece, muita água ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Ou seja, a gente ainda vai ter que aguentar essa novela em Mbappé, pelo jeito, por muito tempo, velho. E, bicho, nessa próxima segunda-feira, no dia 31 do sete aí, às sete horas horário de Brasília, teremos aí um grandioso confronto na Copa do Mundo Feminina. Na verdade, é um confronto de duas favoritas, cara. Canadá versus Austrália. Canadá ficou apenas no empate na estreia contra a Neger em 0x0, mas no segundo jogo conseguiram aí uma grande vitória contra a Irlanda de virada. Isso, querendo ou não, deu uma confiança pra elas do tamanho do mundo. Por outro lado, a Austrália conseguiu vencer na estreia e vencer a Irlanda por 1x0, mas contra a Nigéria, elas perderam por 3x2. Ou seja, é um jogo altamente importante pra essas duas grandes favoritas aí, velho. E, bicho, Copa do Mundo tá rolando aí a todo vapor e tal. E, pô, você tá de fora da 1xbet? Você realmente não tá fazendo suas apostas? Não tá colocando sua fézinha aí, velho? Você tá perdendo tempo, velho. A 1xbet, através deste humilde canal, aqui tá fornecendo pra você, velho, é um código promocional, através deste código promocional. Você pode ter a chance aí de ganhar um bônus muito, mas muito fera, que pode ultrapassar até mesmo 700 pila de real, velho. Então, cara, é muito simples. Entra no link no comentário fixado aqui embaixo, faz o seu cadastro, coloca o nosso código promocional, clica em registrar, faz o primeiro depósito que não é muita grana, apenas 1 ou mais euros. E, bicho, você já pode ter a oportunidade de ganhar esse bônus, justamente pra você começar a apostar, não só nessa Copa do Mundo feminina, como também em todas as outras competições que estão rolando, não só aqui no Brasil, como também pelo mundo afora. Então, bicho, não mostra, não perde tempo, não. Pode ir no xbet, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender, não. Eu não me canso de falar uma grande verdade. É uma empresa extremamente segura, velho. E com respeito à treta lá do Flamengo, envolvendo aí o preparador físico, Pablo Fernandes e o atacante Pedro, pois é, cara. Todo mundo estava achando que o Sampaoli iria rodar e tudo mais, mas a grande verdade é que isso não vai acontecer. Segundo o jornalista Pedro Ivo Almeida, Marcos Braz e Sampaoli já conversaram recentemente, e a tendência é mesmo a permanência do treinador no Flamengo. O clube, segundo o jornalista, quer manter o treinador. Porém, bicho, quem rodou de verdade no Flamengo foi justamente aí o preparador físico, né, que segundo Fontes, foi o grande causador aí da treta, chegando até mesmo a partir para a violência. Segundo relatos, deu-lhe um belo de um soco no atacante Pedro. E querendo ou não, bicho, esse preparador físico aí, velho, mexeu na comeia do Flamengo, né, o cara foi tretar e dar um soco logo no Pedro, velho, que é um cara altamente protegido dentro do clube carioca. E diante disso, não teve jeito. O cara rodou e Sampaoli, pelo jeito, continua mesmo sendo treinador do Flamengo. E falando um pouco sobre o goleiro DG, velho, segundo o Fabrizio Romano, o goleiro espanhol tem suculentas ofertas em cima da mesa lá do futebol da Arábia Saudita. O Bar de Munique, recentemente, também contatou aí a comitiva do espanhol. Se você não tá ligado, o David Hayek estava aí muito, mas muito na mira do clube de Munique. Na verdade, já não está mais, justamente porque todas essas negociações foram canceladas. Agora, bicho, querendo ou não, diante disso, David DG surge aí como um grande candidato para ser o goleiro do Bahia de Munique. E ainda falando em David Rayek, segundo o jornalista David Oestein, o Arsenal, pelo jeito, tá explorando a ideia aí pra contratar o goleiro. Porém, bicho, o que tá pegando nessa parada é justamente o valor que o Brentford tá pedindo pelo goleiro. Nada menos, nada mais que 40 milhão de libra, velho. Com certeza absoluta. Pra um clube pagar esta bala violenta, é uma parada que exige muito, mas muito tempo pra pensar se realmente vale a pena ou não. E por falar em goleiro, Luiz Henrique, lá no Paris Saint-Germain, já escolheu o seu e os caras lá de Paris atender o seu pedido prontamente. O Paris Saint-Germain recentemente anunciou a contratação aí de Arnal Tenas, goleiro de apenas 22 anos, que estava livre no mercado após terminar o seu contrato com o Barcelona. O espanhol assinou até 2026 e agora é a sétima contratação do Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. Depois que as acusações contra a Greenwood foram retiradas e ainda imersos no meio de uma investigação interna lá dentro do Manchester United, o jogador, segundo o jornal The Sun, está desesperado para permanecer no clube inglês. O sentimento dele se mistura aí com o retorno da Adidas como patrocinadora após conversas positivas entre o jogador e a marca. Por enquanto, o bicho, por mais que ele seja desesperado e queira ficar no Manchester United, o seu futuro está no ar. E a Gazeta del Esporte volta a garantir novamente que o futuro de Renato Santi será mesmo ao lado de Zé Mourinho lá na Roma. Segundo a fonte, o time italiano vai pagar 1 a 2 milhões de euros para ter o jogador emprestado. Diante disso, a opção de compra será de 13 milhões de euros ao término do empréstimo. E o Owali não para, bicho. Depois de contratar Firmino, Mendy, Mahé, San Maxmin, que a gente já vai falar sobre ele, agora os caras também estão de olho no marroquino Anrabat. Essa informação é confirmada pelo jornal L'Equipe. O Manchester United, como nós sabemos, é um clube aí que está muito, mas muito interessado também pelo jogador. Mas é aquela coisa, né? Quando o Owali entra na parada, irmão, é difícil lutar contra os caras. Segundo o jornal O Globo, o Crystal Palace venceu aí a concorrência e finalmente contratou o jovem brasileiro de apenas 19 anos, Matheus França. Segundo a fonte, o Crystal Palace vai pagar nada menos, nada mais que 20 milhões de euros, mais 5 milhões em variáveis. Bayern, Bercouz, Newcastle, Chelsea e Lyon também estavam na corrida pelo jogador. Mas parece que realmente o Crystal Palace venceu essa corrida. E o Chelsea, bicho, não tem jeito. O cara não para de gastar dinheiro, não para de contratar. Agora chegou a vez de Axel Dizaz. A lesão de Wesley Fofaná obrigou o clube londrino a procurar um zagueiro. E agora, segundo o jornalista David Stein, o zagueiro do Mônaco é o escolhido. O negócio será fechado por nada menos, nada mais que 45 milhões de euros. Ou seja, é somente questão de tempo para o jogador ser anunciado como novo jogador dos Blues. E agora sim, falando em Saint-Maximin, finalmente o Hawali apresentou o jogador de forma oficial. O atacante francês é mais um que deixa a Premier League justamente para jogar lá no futebol árabe. E bicho, não teve jeito, cara. A grana do Paris Saint-Germain, pelo jeito, falou mais alto. E Dembélé disse sim ao time de Paris. Aliás, se você está acompanhando essa novela, você sabe muito bem que era o que faltava. O Paris Saint-Germain chegou com dinheiro. Falou assim, é 50 milhões de euros a multa? Pode deixar então que eu pago. Mas o Barcelona, não estava muito querendo vender o Dembélé agora não. Na verdade, eles estavam querendo esperar até agosto. Justamente porque a multa dele, que é de 50 milhões, a partir do momento que entrasse agosto, essa multa dobraria. Ou seja, ficaria 100 milhões de pau de euro. E é exatamente por isso que o Paris Saint-Germain chegou com força total, irmão. Porque eles sabiam que, se entrasse agosto aí, eles teriam que pagar muito mais grana por ele. O fato é, bicho, que Dembélé aceitou essa proposta também por um grande motivo aí, velho. Se você não está ligado desses 50 milhões de euros aí, 25%, vai para o bolso dele justamente porque está em contrato. Agora aquela questão, Dembélé no Barcelona, velho, foi um cara que fez história? Foi um cara que vai ser lembrado? Convenhamos, bicho. Dembélé é um grande jogador sim, é um cara que, pô, jogou muita bola lá no Borussia Dortmund e tal, pode jogar muita bola daqui para frente, mas no Barcelona, ainda mais saindo desta forma, é um cara que sem dúvida nenhuma deixou muito a desejar. Claro, não podemos esquecer a parada das lesões, né, velho? As lesões pegaram ele de jeito no Barcelona. Das temporadas que ele ficou por lá, praticamente todas as temporadas, ele foi sim afetado e muito por lesões. Porém, entretanto, tem muita gente que fala também que não é só lesão, não. Muitas vezes também foi o desempenho dele, foi o esforço dele e tudo mais. Enfim, fato é que o Dembélé aceitou jogar no Paris Saint-Germain. Agora, para esse negócio acontecer, é somente questão de tempo, a não ser que uma coisa extraordinária aconteça nessa parada para impedir isso. Mas, diante do sim do jogador, é praticamente certeza que é somente questão de tempo para o Dembélé ser anunciado como o novo jogador do Paris Saint-Germain. E, bicho, não esquece, cara, de se inscrever nesse humilde canal, também não esquece de votar lá na gente do Prêmio Best. Enfim, eu agradeço muito a tua companhia, agradeço muito por você estar aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo, fechou? É nóis, tamo junto. Falou e fui! Falou e fui!